Fala jovens, como vocês podem ver nós estamos na neve aqui do carajo, tá um frio do caramba e só pra passar e não deixar, esperar tantos dias os nossos vídeos no YouTube eu tô passando pra avisar que nós vamos voltar com análises técnicas de Bitcoin e outras criptomoedas no dia 17, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta e sexta pra compensar esse período longo de 100 vídeos, eu vou gravar várias análises técnicas e eu vou também falar sobre o que eu acho do mercado se continuar subindo eu vou comprar, se passar os 8.300 eu vou comprar não sei se passou, eu não dei uma olhada agora mas ainda aguardaria uma correção ou um topo duplo e uma correção mais forte eu compararia ali a 7.500 dólares, 6.800 seria um bom valor ainda tô achando muito caro os preços de hoje certo pessoal, então nos vemos semana que vem vou terminar a viagem daqui uns dias e tamo junto, um grande abraço, até mais, tchau tchau